Fala galera, eu sou a Amanda Pinheiro, a host do seu podcast favorito, o podcast do V1 E hoje eu tô aqui com a minha co-host favorita Rebeca Cruz E hoje nós temos um podcast super especial Com o nosso mais novo pastor Chegado diretamente de BH Pedro Mux Seja muito bem-vindo Ele colocou tudo aqui Backstage, tipo Gente, feliz de estar aqui, obrigado Que boa, honra nossa de receber você oficialmente Como o nosso pastor E a gente tem muitas expectativas boas Do que a gente vai fazer juntos Só pra o pessoal entender Pastor Qual o seu papel novo Aqui na igreja? Quais as suas responsabilidades? O que você vai fazer? Eu sou o pastor Da Rede Branca Então tudo relacionado a Rede Branca Passa por nós Eu venho Pra ver esse arco da juventude Servir a igreja Pensar a juventude Começando pelos adolescentes Até a juventude adulta E relacionando Com todas As classes Todos os Os momentos da igreja Então A ideia nesse primeiro momento É entender as demandas Conhecer as histórias E dar continuidade ao que é a Rede Branca Isso passa pela base Do ano Essência Do ano mais E vamos embora Tem muita coisa pra fazer Tem trabalho Tem que fazer os gabinetes Tudo de novo Com o pessoal Inclusive Mas então Pastor Desde que você chegou aqui Quais foram as suas primeiras impressões Principalmente assim Sobre Vamos falar mais do Biwan E do base De uma forma geral Quais foram as primeiras impressões Da juventude Dos adolescentes O que você acha Assim que a gente tem Em essência Assim muito forte Que você acha Que dá pra gente trabalhar E aprimorar Primeiramente A cultura da honra Eu noto que é uma realidade Sabe Essa questão De honrar as pessoas É uma realidade aqui É uma cultura forte É um traço forte E acho que potencializar isso Em um mundo De as pessoas cada vez Honram menos Uma das outras É o que pode Ser um selo Ser uma marca Pode ser Um ponto De luz mais forte Entre esses ministérios Então Dentre tantas coisas O que me surpreende E por conhecer Tantas realidades Essa questão Da honra Pelo menos Em direção Partindo Do Vux A gente consegue Colocar Acessível O que é dispensado Em direção Ao Vux Pra qualquer pessoa É claro Que tem coisas Que por ser um pastor Ok Entendo Mas Qualquer ser humano Se receber Essa Essência de honra Que existe aqui Ele vai ser ressignificado Ele vai pensar A vida de uma outra forma Então eu acho que Esse traço Me impressionou E é algo Que eu vou tentar Transformar Em uma marca Nossa mesmo Cada vez mais Eu me encaixei muito bem Eu me encaixei muito bem Tanto no básico Desde o primeiro momento Eu não recebi resistência Nenhuma É um púlpito A gente costuma falar De igreja É um púlpito pesado Porque tem história Porque é forte É conhecido Eu sinto a pressão Em qualquer púlpito E respeito esse púlpito Mas foi um púlpito Que eu também Me dei bem com ele Sabe Eu consegui No primeiro momento Me sentir bem Eu acho que tem Muito a ver Com a oração Que eu faço A oração Que a igreja faz Quando as orações Se conectam Tudo fluido Então eu consigo enxergar Um futuro Excelente Para a base Obviamente Isso é É muito fácil Enxergar Se tratando de Eu tenho conversado Muito com o pastor Gomes Existem coisas Que a gente Precisa guardar Existe coisa Que a gente Precisa Reformular E existe coisa Que a gente Precisa jogar fora É basicamente Isso O amor Que a gente Guarda Depois a gente Reformula Depois a gente Joga fora Isso Se tratando de Burra E existem Alguns Quebra-molas No caminho Que eles Eles não Nasceram Eles foram Colocados E como foram Colocados A gente pode Retirar Mas isso É coisa Muito simples Isso não é Nada Complexo É a questão Do pequeno Problema Que quando não é Tratado Se transforma Em alguma Alguma coisa Que a gente Precisa Fazer uma intervenção Mais Mais forte Mas Desde quando Eu tenho conversado Para estar aqui Em Atitude Tenho conversado Muito com o Vamos E tenho recebido Dele um feedback No que eu tenho Acesso Na internet É claro Que tem algo Novo Então eu acho Que a base Está passando Por um momento De crescimento Tanto numérico Quanto em estrutura E Bill One No meu entendimento Pelo que eu tenho visto E pelo que eu tenho orado É uma parada Que primeiro Vai ser um crescimento Espiritual Um avanço espiritual E isso vai se reverter Futuramente Em números Mas eu acho Que a vontade De Deus nesse primeiro momento É de fato Derramar algo Esse algo Vai continuar sendo derramado Mas ele vai derramar Uma unção A primeira unção Sobre Sobre algumas vidas E a partir disso A gente vai Dispensar isso Em outras realidades É o que eu vejo Um ponto Está nessa condição De estrutura E número E o outro Está passando Por um momento Onde Deus Quer de fato Derramar algo Espiritual Não que não tenha Na base Tem Mas o que eu vejo É isso No B1 Tem algo Que talvez Não seja tão numérico No primeiro momento Como tem sido base Sabe? E os números Vão voltar a acontecer Mas antes É necessário O realinhamento Espiritual Engraçado falar isso Que a gente Que é do B1 Está a tempo Que já passou por Por exemplo Eu estou no B1 Desde o início Desde geração 10 anos Nem é B1 Olha isso E a gente sente Que o B1 Foi passando Por muitas fases E realmente A gente precisa Desse realinhamento E esse Ah cara Vamos olhar para dentro É hora da gente Cultivar no secreto Criar raízes Para depois E Deus vai providenciar O crescimento Ele é natural É Uma pergunta Que eu estou curiosa Como foi a sua recepção Aqui na igreja Que eu vi bolo Eu vi parabéns Eu vi Eu vi cafézinho Pão de queijo Pão de queijo Pão de queijo Ele trouxe Pão de queijo Ainda está rolando Toda hora Tem uma recepção nova O pastor Josué Ainda disse Que não foi oficial ainda Vai ter oficial Vai ter oficial Porque vai ser Tipo A igreja A família Do mais É Mas assim Coisa de doido Né O negócio assim É Constrange Constrange Eu entendo A pressão Né Que Me cabe Eu sei onde Deus Me colocou Estudei Orei Me preparei Para isso Não gosto de falar Que eu estou pronto Né Porque pode suar Às vezes Algo Não tão legal Costumo dizer Que eu estou disponível Né Você tem essa parte De suprir o que votar Eu me sinto disponível Para viver esse momento Disponível para viver esse momento A recepção é É incrível É claro que o tempo É rival da admiração Né É claro que Com o tempo A gente vai se aproximar Mais de uns Menos de outros É Mas faz tudo parte É a vida Né Eu creio que A primeira impressão Ela nunca Ela Ela Consegue se sustentar Em mentira Por muito tempo E não Não é o primeiro momento De recepção Eu tenho sido honrado Desde a primeira vez Que eu vim aqui Né Então não foi um flash Não foi um momento Não foi um take É É É uma cultura Né E essa cultura Ela acredita que vai Alcançar outras pessoas Que vieram a tomar no time Né Porque não quer depender de mim Eu vou fazer Eu vou entregar O que eu estou recebendo Né Ou ajuda para um apartamento Ou ajuda para uma escola Enfim Não paro Então Em todos os aspectos Eu tenho sido amparado Acolhido Abraçado Minha esposa também Né Com o WhatsApp ainda Mas logo logo Ela está aí Se Deus quiser Acho que eu conheci Um pouco mais da peça Vai conhecer Vale a pena É isso É sobre isso É Quais são assim Os maiores sonhos Que você tem Para o B1 E para a base É A gente tem que ser Os maiores Os melhores do mundo Não tem muito Ai eu amei Não tem muito O que falar Não sabe É algo que eu tenho No meu coração Eu já pensava isso Em outro momento Da minha vida E eu não vou mudar Eu só É algo que eu vou participar Sabe Eu quero que seja aqui Eu não quero ficar Um ano aqui Eu não quero ficar seis meses aqui Eu quero que seja aqui Então nós temos estrutura Temos gente Temos um pastor Que acredita nisso também Que é muito importante É Que me buscou em Belo Horizonte Uma situação que não é fácil Por um sonho E eu estou para fazer acontecer Então é fácil Não é outra coisa É isso Sermos os melhores As maiores e as maiores do mundo E não é tão distante Como parece Entendeu Não é tão distante Como parece Basta a gente reconhecer O que a gente já tem E deixar de falar Que quer ter alguma coisa Que eu já tenho muito Eu já devo ter ido De umas duas mil igrejas Na vida Entre grande Pequena Média É porque já fez parte Do meu vocabulário Então assim Poucas igrejas Têm o que nós temos Então poucas podem sonhar O que nós somos Eu não sei se os outros líderes De grande igreja Pensam nisso Mas eu penso E vou fazer vocês pensarem também Cada vez mais E se Deus quiser Daqui a pouco a gente consegue isso Vai ter livro Vai ter gente fazendo documentário nosso E a gente vai ser Um dos pós-turísticos Do Rio também Tem sonho Newton Famoso Líder de mídia internacional Líder de criação Ele é brabo O pastor de criação Vai Newton Filma você mesmo aí Estou 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 O moço Quem entra agora Parece um cara Líder Amanda Amanda pergunta Dos seus sonhos Mas Qual seria a visão Sabe O ministério Bíblico Em cima de qualquer coisa Espiritual Humano Intenso E totalmente Relacional Com a cidade Nossa Sim Sim Totalmente Relacional com a cidade Eu Eu amo a cidade Eu Em momento nenhum A questão das praias Do Rio Para qualquer praia O meu envolvimento No rap No primeiro momento 2009 2010 Quando eu me transformei Em um hemicílio de destaque Em Belo Horizonte Porque eu Eu aprendi Algumas coisas No Rio Há um tempo atrás Eu vinha muito Aqui De ônibus Vinha muito Eu já tive Bons momentos No Rio Antigamente Tem muito tempo Eu não batalho aqui Você tem grandes amigos aqui Eu acompanho a cena cultural do Rio E isso também Mexeu no meu coração Porque eu tenho meu nome Na história cultural de Belo Horizonte No duelo de Anicice Isso todo mundo Que é da cena sabe E eu acho que É possível Eu ser novo Participar de mais um momento De construção De algo cultural Em uma cidade como o Rio Mas dessa vez como igreja Então Eu acho que Esse Esse quarteto A Bíblia A espiritualidade A humanidade E o relacionamento Com a cidade Vai levar a gente A marcar a cidade Não tem como Se a gente abraça isso É uma Bíblia É uma vida devocional ativa Estudar Investir em conhecimento Fazer curso Púlpito forte É uma mensagem Que você só escuta aqui Eu falava com o Gomes Nós somos em uma livraria A gente estava conversando Levei ele uma sessão Falei Amigo É bom ler O que ninguém lê Porque se você lê O que todo mundo lê Você fala O que todo mundo fala É verdade Se você está lendo O que a maioria Dos pastores falam Você vai falar O que eles falam Com outras palavras Mas se você avança Você avança em linhas de conhecimento Você começa a entregar algo Que não tem muitos lugares Ou não tem outro lugar Ninguém normal muda o mundo Nunca vi Uma pessoa com discurso comum Mudando o mundo Então eu acho que é isso A Bíblia aliada com boas leituras Foi dito uma vez A Bíblia na mão O jornal em outra Foi o Jonathan Edwards Que disse isso O John Stott Isso é muito legal Porque você falou de relacionamento com a cidade Porque eu entendo que a nossa igreja Ela é muito relevante para a nossa cidade E eu acho que o Biuan Principalmente O Biuan A base Enfim Nossa juventude como um todo Tem que estar ciente do que acontece Eu já conversei isso várias vezes com a Rebeca Para a gente não viver também dentro de uma bolha Porque a nossa igreja Ela está localizada em um bairro privilegiado De pessoas que têm uma condição um pouco melhor Mas eu acho que é muito importante A gente também olhar o Rio de Janeiro como um todo Porque aqui a situação Das pessoas marginalizadas É o que precisa ser olhado assim De uma forma talvez um pouco mais extensa Não que pessoas privilegiadas Ou pessoas que moram por aqui Não precisem disso também Eu acho que todos precisam Mas essa parada do relacionamento Principalmente com o pessoal da Quebrada Eu acho que vai ser um grande diferencial Que a gente vai poder experimentar agora Como o Biuan Tem sentido isso? É uma ideia que é complexa Você fazer uma pessoa se sentir amada Não é tão fácil como parece Não é só você falar que você ama ela Porque nos primeiros momentos Ela não vai acreditar que você ama Ainda que você demonstre amor Então esse público Que a gente ainda não alcança É um público que vai requerer esforço Que vai requerer entrega Que vai nos machucar Porque às vezes a gente vai entregar tudo E não vai receber nada Porque a pessoa que já é amada Ela está acostumada no shopping Ela recebe atenção Ela está acostumada Ok Agora quem nunca recebeu atenção A gente tem que buscar Aprender a dar atenção para essa pessoa Porque às vezes a gente entrega Algo que ela não reconhece E para a gente é muito bom Mas para ela é nada Ela não sabe o que é aquilo Ela não sabe o que é uma recepção Porque ela nunca passou por uma recepção Então vai passar por esse equilíbrio Essa readaptação Cuidar de pessoas A gente não pode ter que parar De olhar classes Entendeu? E abrir a porta para pessoas Então vamos pensar nisso A gente vai ter que talvez Reformular algumas coisas Talvez pensar em uma forma De ampliar esse abraço Esse abraço tem que ser transmídia Como a gente fala Não pode ser só num ponto Tem que extrapolar O digital Tem que Ganhar juízo A gente tem que pensar em alguma coisa Que não assusta E que também não mostra Que é liberal demais Porque são dois extremos Ou você assusta Ou você não mostra rigidez nenhuma E a pessoa vem de qualquer jeito Mas é algo que tem no coração É uma demanda do Rio É uma demanda O Rio é também isso A gente não pode negar E a igreja é para essa galera também E eu acho que eles cabem Em qualquer igreja Principalmente na nossa Verdade Quais são assim Os maiores desafios A gente falou aqui De todos os sonhos As metas A visão E quais são os desafios Que você está Assim Que você tem noção Que estão na frente Que precisam ser enfrentados Você vai dar de cara Primeira cultura Regional Eu preciso entender A cultura do Rio Não a cultura só da igreja A cultura da igreja É uma subcultura É uma cultura que Tem um site Tem quem somos Agora entender o Rio É um desafio Porque se eu entendo o Rio Eu estou entendendo A próxima geração de líderes Tanto da base Quanto do ano E quanto da igreja E eu preciso conhecer essa galera Para atuar Na transformação deles E o maior desafio É me propor A conhecer as pessoas Porque a gente quer ser conhecido Não quer conhecer Então o maior desafio é esse É conhecer as pessoas Conhecer tanto o bilionário Quanto o Miserável Quanto o Doutor Quanto o Pinetrado É isso o desafio Conhecer Não saber que eles existem Porque eu sei que eles existem Eu preciso conhecer Então o maior desafio É conhecer as histórias Sabe? É isso que é a igreja A igreja é um montoar de história É um mosaico de história E eu preciso conhecer histórias A gente precisa conhecer histórias A gente coloca Essa cultura de conhecer histórias A gente começa a se respeitar muito mais Verdade A gente passa a brigar menos Porque eu sei quem são vocês Eu sei quem é a Rebeca Eu sei quem é a Amanda E por conhecê-las Eu sei que algumas coisas Deixam vocês mais chateadas Outras não E a vida melhora sim A gente pesa menos um ao outro Desse jeito Então o maior desafio É esse Conhecer as pessoas Como elas são Não é como o Pastor Ricardo O Pastor João Porque o Pastor João Pode ser um personagem O Pastor Ricardo Pode ser um personagem O Vox pode ser um personagem Então a gente tem que buscar Conhecer a realidade Que as pessoas E a mais a realidade Então o maior desafio É esse É conhecer pessoas Agora uma coisa mais contraída O que você está chegando agora Se apresente Quais são os seus gostos Um pouquinho de curiosidade Quem é o Vox? O Vox é o Pedro Henrique Pinto Soares Eu tenho 32 anos Estou casado com a Pérsia Sou pai do Bernardo e do Vitor Sou natural de Belo Horizonte Meu primeiro curso foi marketing O segundo foi comunicação visual Eu gosto muito de vídeo Eu gosto muito de vídeo Muito de futebol Sou torcedor do Atlético Mineiro Eu gosto muito Gosto muito de café Sem açúcar É um outro nível Outro patamar Eu gosto muito de doce Durante um ano e meio Eu já fui vegano Que curioso Mas hoje eu gosto Voltei a gostar de um bom churrasco Então aceito convites É então você está bem aqui Deixa eu ver o que é mais Não sou tão fã de praia Eu já falei Não sou tão fã de praia A gente é carioca Não vai na praia, gente Não sou tão fã de praia Eu prefiro uma livraria Do que uma praia Ah, um cafézinho no Starbucks Lendo um livro E se a pessoa falar Vai ler o livro Eu estava falando que eu gosto Eu prefiro uma livraria Que uma praia E basicamente é isso Um sujeito simples Então eu gosto de série Mais filme Se for pequeno Ah, eu adoro Aquela trilogia de filme Sou eu Você vai precisar de ver filmes de 2 horas Qual é a última série que você assistiu? Não sei Não lembra? Vikings Vikings? Eu não assisti Eu estou assistindo House of Cards Nossa Polêmicas políticas Aquela Tem um cara lá que morre Sempre tem outro que morre O principal Ah, spoiler Não tem problema não Não tem problema O spoiler É igual o Tiago Deu spoiler da série Mais assistida do mundo Mas é porque ele vacilou Na vida real Aí cortaram ele da série Acontece muito Triste, né? É triste Teve visto em Grey's Anatomy Teve em Grey's Anatomy Teve em Grey's Anatomy Não teve muito Deve ter tido com o filho de alguém que já estava atuando Gente, Grey's Anatomy todo mundo morre Desculpa se você ainda não assistiu O marido da mulher da principal Desculpa se você ainda não assistiu É porque eles teve treta com a criadora da série E ela falou assim Ah, também agora vai morrer Tchau Beijo vai ser enterrado Mas vinte temporadas tem que ter uma treta Morreu na décima temporada Cinquenta anos de série, pô Cara, briga mesmo Tá na décima Oitava É lavagem de dinheiro, né? Sério, não Enfim Tá quase como o Kipnambus de Calhexas Dezoutem 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 Rapaz O menino que nasceu já virou ator principal já Vai terminar com a filha da principal Atrou na faculdade de medicina Aí deve acabar Já formado médico Depois da residência Porque olha Mais de dez anos pra ir É nesse caminho Sou um cara fácil de agradar Não como comida japonesa Chocado É verdade A gente te ensina Não tem problema Esses trens, risotas Esses negócios assim Meu paladar é mais normal Churrascão Churrasco Uma batata frita E tá tudo certo Apoio O McDonald's Depois do Kuno O McDonald's O McDonald's O McDonald's Não gosta Não Não Bouguekin Prefiro A moda A gente tá chocada Chocada Você ainda ama o seu pastor Porque você prefere o McDonald's A batata frita do McDonald's é uma coisa assim que não tem igual Eu gosto da batata frita Eu gosto da batata frita Ah não gente É o cheiro do McDonald's que é tão característico Ele é cheiro de infância Entendeu? Cheiro de felicidade Mas eu levo meus cílios no McDonald's E como a batata É porque as crianças gostam mais do McDonald's É o McDonald's Mas no outro eu só pongo A gente pega no jabá assim Total Mas eu tô sentindo que o BK tá com uma energia meio de podrão assim De podrão? Tu deve ser isso Que me atrai Eu não vou falar podrão Mas no Kikão Na lanchonete aqui da frente Não, mas já me prometeram levar Kikão era tradicional Quando Isso aqui ainda era mato Adoro essa expressão Literalmente Isso aqui era mato Só tinha Não tinha nenhuma estrutura A gente comia direto ali E fazia vigília de oração Ali é bom Ali é a raiz Literalmente um pouco É bem isso Mas estou muito obrigada por estar aqui com a gente A gente espera que esse seja um de muitos Porque a gente tem projetos para o podcast do Milã Várias ideias que a gente quer implementar E se você ainda quer conhecer um pouquinho mais do Bucks A gente já teve um podcast anterior com ele Confere lá É só procurar Qual o nome do podcast? Está o Bilã podcast No Spotify No Youtube do Bilã A gente também está com todos os nossos podcasts lá Estamos na Apple Podcast Só não estamos no Deezer ainda Ainda A gente fica nesse Ainda Mas está lá no Youtube Bem democrático Para todo mundo poder ver Sim Para todo mundo poder ouvir E é isso, né? É sobre isso É sobre isso Um beijo Um abraço Espero vocês no nosso culto Quem não puder vir Assiste online Assista online Entendeu? E é isso Beijo Tchau Tchau No 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 Doido Ó Gente Gente Sim.